No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas aplicou mais de 50 milhões de reais na área da saúde aqui em Três Lagoas. O montante representa 18 milhões a mais do valor previsto constitucionalmente. Os dados sobre a receita e as despesas da área da saúde de Três Lagoas foram divulgados durante a audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. A assessora de saúde, Bruna Queiroz, fez a apresentação dos dados. Exatamente. Hoje a nossa primeira audiência é referente ao período de 2022, que é de janeiro a abril de 2022, cumprindo a lei 141 de 2012, que fala que a gente tem que apresentar a produção, os investimentos que foram feitos na saúde neste período e as auditorias em curso também. Neste primeiro quadrimestre, a Prefeitura aplicou mais de 50 milhões de reais na área da saúde. Neste primeiro quadrimestre, o município aplicou acima do limite constitucional, que é 15%, ele aplicou 23% em saúde, um diferencial de aproximadamente 18 milhões a mais com saúde. Neste quadrimestre, ele aplicou 52 milhões, sendo deste que foram 18 milhões a mais do que é o limite constitucional necessário. Qual é o valor previsto para o ano todo? A Creslagoa sempre mantém essa média acima dos 15%, ora 23% até 27%, 28%. Em períodos pandêmicos mais críticos, Creslagoa chegou a aplicar mais do que 30% do seu orçamento na saúde. Somente neste período, mais de 67 mil atendimentos foram feitos na atenção básica da saúde. Os atendimentos são diversos, mas aqui nós destacamos bastante sobre a importância da atenção primária como porta de entrada e a produção dessas unidades. Resultado de janeiro a abril, em 67 mil consultas realizadas na atenção primária, mais especializadas, UPA e assim por diante, mas a atenção primária especificamente, 67 mil consultas. E a gente destaca esse aumento dessas consultas, o retorno aos atendimentos eletivos também, que é muito importante para o acesso à população. Um dos dados apresentados durante a audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que chama a atenção, é em relação ao número de pacientes faltosos para as consultas e exames agendados. O número é considerado alto de pessoas que marcam as consultas, seus exames, mas não comparecem no dia. O absenteísmo é muito alto na nossa rede municipal e eu chego a dizer que ele é um problema de saúde pública e ele impacta negativamente no nosso serviço. Em determinados atendimentos, sejam em consultas ou exames, o absenteísmo pode chegar a 50%, dependendo da especialidade ou do exame. Isso é uma perda, porque um paciente deixa de receber o atendimento porque o outro não compareceu ao atendimento. Se por um lado os pacientes não comparecem nas consultas agendadas, por outro muitos reclamam que demoram para conseguir marcar uma consulta ou exame. A gente precisa entender esse absenteísmo como algo multifatorial. Existe a questão da dificuldade de contato, que a gente tem buscado agora novas estratégias para melhorar o contato prévio com o paciente para tentar reduzir esse absenteísmo. Então a gente sempre pede encarecidamente, quando o paciente alterar o número de telefone, alterar o seu endereço, que ele atualize junto às unidades de saúde para que ele possa ser contactado e reduzir. Mesmo assim, o paciente que é contactado, existe também dentro desse grupo um certo absenteísmo, menor, mas também existe. Nesse primeiro quadrimestre, a Secretaria de Saúde distribuiu mais de 9 milhões de unidades de comprimido no município, atendendo mais de 50 mil pessoas. Nesse primeiro quadrimestre, mais de 9 milhões de unidades de medicamentos foram distribuídos, que representam esses 9 milhões de comprimidos, frascos, um total de 54 mil pacientes atendidos por recebimento de medicação. É um número considerável? É um número bastante considerável. Uma cidade com 125 mil habitantes, 54 mil pacientes passaram pela rede e receberam algum tipo de medicamento do SUS nesse quadrimestre. Quase 50% da população de Três Lagoas, né? Isso inclui os não-pactuados também? Tudo. A farmácia básica, né, que são os medicamentos, são padronizados, pactuados dentro das nossas unidades de saúde e aqueles medicamentos por demanda judicial, os não-pactuados. De acordo com a assessora da saúde, as pessoas que quiserem ter mais acesso a respeito dos dados, dos investimentos aplicados na área da saúde, podem acessar o portal da Prefeitura. Em relação a reclamações e sugestões, a assessora esclarece que existe também a ouvidoria do município. É uma audiência pública e quem não pode estar presente hoje, ela pode acessar essa apresentação no site da Prefeitura, esclarecer dúvidas, né, propor sugestões e melhorias. Além disso, nós temos a ouvidoria do SUS, né, pelo telefone 136 e pela ouvidoria própria do SUS aqui em Três Lagoas, que o cidadão, o usuário, ele pode procurar e levar sua dúvida, sua reclamação, sua sugestão e até mesmo se elogio quando for pertinente também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.